Olá pessoal, meu nome é Gília Cristina, eu sou aluna do curso de Direito e extensionista do projeto Parlamento Jovem de Minas pela PUC Minas e estou aqui para fazer um convite a vocês. Nas próximas semanas estaremos, por meio de pequenos vídeos, fazendo uma abordagem do tema do projeto este ano de uma perspectiva jurídica. O meio ambiente, entendido como conjunto de fatores que possibilitam a vida em suas diversas formas, isto é, os elementos físicos, biológicos, químicos e sociais que cercam a vida dos seres humanos e que produzem efeitos sobre eles, foi incluído no rol dos direitos humanos a partir da década de 1960 como um direito de terceira dimensão, juntamente com o direito ao desenvolvimento, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade. Assim, as normas de direito que tratam sobre a matéria ambiental se expandiram amplamente, ganhando destaque tanto em nível internacional como no nível nacional. Nesse sentido, a proposta é fazer análises descomplicadas de algumas das principais legislações brasileiras que ocupam-se do assunto ambiental, como a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Crimes Ambientais e a Lei Estadual que versa sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Por isso, não deixem de acompanhar as redes sociais do PJ Minas para não perderem nada.